Fala nação alvinegra. Gente, temos uma bomba no vozão. Cristian Barleta não vai ficar no Ceará para a temporada de 2024. O atacante alegou diversas verbas em atraso, desde salários até direitos de imagem, FGTS e luvas. Eu sei, é muita coisa, e Mancini se pronunciou sobre isso após o jogo de ontem. O técnico Wagner Mancini lamentou a situação, enfatizando a importância que Barleta teria para a temporada. Mas, gente, ele foi claro, que é um problema administrativo, e ele não é a pessoa indicada para falar sobre isso. Mas que notícia, hein? E o Ceará soltou uma nota oficial expressando surpresa com a condução da situação pelo jogador e seu empresário. O clube deixou claro que busca resolver a situação no diálogo com Barleta. É algo que mexe bastante com a gente, não é? E agora, torcedor, o que vocês acharam dessa bomba? Como isso pode afetar o desempenho do time? Até a próxima, Nação Alvinegra!